Aô pessoal, boa noite, vamos dar continuidade a capoeira regional. Pessoal, nós iremos trabalhar um pouquinho na defesa, tá? Na cocorinha, que é um golpe que sai dos movimentos giratórios, tá certo? E também, pessoal, desculpa, não podemos deixar de fazer uma sequência junto com a cocorinha, que seria uma variação da rasteira baiana. Vamos preparar o nosso corpo, com Deus na frente, e desenvolver. Bora, deixa descer, ó. Abre, leva lá, sai aqui. Ok. Boa. Cruzeiro. Troquei. Subi. Abre a bebelha. Puxei. Troquei. Olha o gatinho, gatinho que eu passei de cara com ele ali. É brincar. Deixa eu beber. Bom, então vamos lá. A rasteira baiana acrobática de apresentação, ela sai assim. Certo. Mas nós vamos usar ela aqui em uma volta só, na eficiência da rasteira. Então vamos supor que veio um golpe para cima, uma meia noite, compara. Como é que eu saio? Eu abaixo. Ou na cocorinha, certo? E daqui nós iremos sair com a rasteira. Então o movimento dessa hora fica assim. Ó. Legal, né. É muito legal Essa movimentação Ela exige muito Do atleta Principalmente descarga Parcial e total em membros Superiores Espero que vocês tenham gostado Da movimentação de hoje e até a próxima